olhadinha mano hoje eu vou gravar um vídeo muito foda tomando esse jeans só não tem um tá ligado aquele gelo pesado de maracujá mas eu misturei aqui para dar aquele gosto sensacional para degustar é mano vou ficar online rapaziada mano sabe família tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de são paulo se você me conhece inscreva no canal ativa o sininho se você tem um sonho nessa vida mano mano nunca desista porque um dia vai chegar o dia não é para Deus impossível quando eu vou se tá lutando daquele que não sei precisar passar por cima de ninguém eu sou assim gosta de motivar e sempre passa motivação e sempre agradecer a Deus tá ligado mas hoje eu vou gravar um vídeo muito foda tomando esse gin tropical tá ligado bora ver o nome da música você é o bichão mesmo hein rapaziada tá ligado hoje eu vou lá hoje eu vou lançar vou gravar let's go 4 mano DJ gbr gbr mano mc ig e SP davi mc look mano olha o time Dom Juan Cadu GH do 7 trap laudo tá ligado e o GP mano a música não está nem em um dia e já está com 2 milhões de visualizações mesmo é tá ligado porque é let's go mano e o que te lembra let's go te lembra o que mano revoada gente tá ligado mulher falei para acabar batendo bunda e hoje eu vou gravar esse react foda tomando um gin calma aí rapaziada deixa eu arrumar aqui o copão tá ligado para não cair começando hein let's go 4 caralho bota para gravar para o nizene foda tomando um e a segunda tá muito longe foda tem mulher que não depende de homem problema delas um brinde as que depende subo baixo boto nelas essa é minha vida tem várias amiga que não liga de ganhar um presente eu de pobre antes ela e vice solã toda delicada com o sapo da la botã o da maçã no instagram lancei o 15 crise eu nem conheço essa palavra junto aquelas boas com as boas que eu trouxe tipo passarela essa é nossa revoada poste meca fefa não se esqueça humildade vem primeiro hoje um comboio de lacoste de esportivo e veja se perde na chave dos maloqueiro preto tatuado 01 dos fatos que foram relatados no beat do gbr ela me chama de igor guilherme meu nome não é igor tu tá tonto ou tá com febre um salve as saudações pro mano kevin ah let's go baby let's go baby não queria antes quando a vida não andava relacionamento não se encontra por aqui let's go baby let's go baby não queria antes quando a vida não andava relacionamento não se encontra por aqui ah coração fechado e fechado ta minha cara sem simpatia pra sua ideinha torta a jóia que brilha brilha no peito do tralha a puta que grita e implora pra ser minha cocota e nas segue firme a madruga contendo nota enquanto o piques vai cair como gorjeta ele ta clonando ou ta jogando roleta é bigode mesmo é o terror da receita tem por aí umas casinha alugada a que mais gosta é a casa de veraneio ta levando as putas só pra ir fazer passeio da balance egg seu silicone no peito nós não mostra a cara exibir o lucro na net quer me trombar então brota aqui na zona leste como as famosinha de 4 lá no meu flat lá em garatai ela empina no meu jet faz patrocínio e vidinho pro kawai inovar o ditado caixota vai pra dubai ela não vale nada no modelo marabras mas tem o sugar dele que ela chama de papai papai banca papai da pandora só não mostra o papai na net que ai moia papai compra sua bolsa nova quer ir para o álcool verdura no rj os menino ta com pacote dentro da mala contando forte dentro da sala bico se morde porque os cara ta todo dia com as puta louca de bala na revoada tem doce se preferir e me dê só liga que nós pode te trazer tudo aquilo que vai te satisfazer essa piranha oriçada quem trouxe acho que vou me envolver acho que agora tenho nada a perder se elas me pedir homenagem vai ter pego essa grana pra fazer chover olha o favela no poder tirando onda nós te assombra é os maloca de SP pego essa grana pra fazer chover olha o favela no poder tirando onda nós te assombra é os maloca de SP vou passar visão andar com quem vacila tu se torna um vacilão na vida tudo oscila então tu presta atenção que se a vida ensina assassina e deixa no chão carro casa apartamento caro cara casamento cada caso um argumento caça nick e cata o vento vidrado e conta milhão viciado em fazer refrão let's go inspiração do gbr fazendo os beats na hora e as do cash igual chiclete elas cola eu fico quieto que é do corre não se mostra nós é bandido e nós não namora eu vou marchar sem dó as bandida querendo sentar pra mim vou marchar sem dó let's go nós é desde pequenini eu vou marchar sem dó as bandida querendo sentar pra mim marchar sem dó let's go nós é desde pequenini tudo na vida tem um preço e eu to cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso todo dia acorda cedo um malandro e um otário quando os dois se tromba dá negócio janta no bololo restaurante Hugo boys e foto no iphone as top de aspen no raçante ela já sentava quando eu trampava no sonda imagina agora que eu to cantando funk o wig disse não pode levar pro coração as puta caro os invejosos já tem de montão bacara rouge no perfume as loirada puk junta tudo pra vigar a escravidão let's go meu amor cê quer gi tem licor faz o body shot mata sua sede ae gb r toque essa na rede let's go meu amor cê quer gi tem licor faz o body shot mata sua sede ae gb r toque essa na rede let's go baby let's go baby let's go baby não me garanto ninguém desde menor que eu sou assim cervejoso eu nem sei quem é pra esse cuzão aí fala de mim quer ter minha vida mas não paga o preço vai se fuder sem entrar no meu caminho domingo na quebrada estrada eu vou de carenada é tipo isca pras piranha elas fica apaixonado o talento tudo disfarçado fumar on com os camarada avisa let's go vambora que é revoada tipo kevin na evo 3 no banco de traiça tá na quebrada baby não te como mais tá ligado que eu gosto de ficar arrastando os bagulho né mano ai novinha elas quer fuder com nós que é chefe rico bem novinho banca silicone só jogando no tigrinho pai novinha desce e ganha presentinho senta pro tildão e depois senta pro gordinho elas quer fuder com nós que é chefe rico bem novinho banca silicone só jogando no tigrinho pai novinha desce e ganha presentinho senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é de jetta dos novos Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Tem suco de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu, divino som pesadão com tutu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Yankee aos talibã Pra doc e maeta muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Yankee aos talibã GBA, meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos menino Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo Let's nas abudas que transouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa Ferrari, sentido QG dos drag Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de Jack enquanto marola o beck No beat do GBA, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Não deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poste, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Gole e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá rico, zunaciona deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chan-chan, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avista o tutu com um quilo no pescoço Vem de camburio pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Morou vários anos lá fora, fodeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem chota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo, esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bondeiro, espera a porta GBA e tocar é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui É isso aí, rapaziadinha Esse foi o react de hoje, mano Que música foda, porque todas as let's go é foda a batida, mano Mano, porque DJ GBR, mano Parece que o cara é de outro mundo Porque a batida dele, mano Fica perfeito com os MC cantando, tá ligado? Mano, é impossível você não curtir let's go 1, 2, 3, 4 Porque essa daqui, em menos de um dia Em menos de 24 horas Está com 2 milhões de visualizações Mano, está em primeiro em alta Então não preciso nem falar que a música é ruim Porque, mano, é impossível a música não ser ruim Porque essa música é hit Hit atrás de hit, tá ligado? Todos os MC ficou absurdo, tá ligado? Eu não vou nem falar qual ficou mais foda Porque todos os MC ficou foda O Wig puxou, tá ligado? Porque o Wig, mano Papo reto Let's go, sim, o Wig Não é let's go Então é isso aí Se você gostou, curte, comenta, se inscreva no canal Porque eu gostei Eu estava tomando o meu gin tropical Só não tem um gino mais, tá ligado? Misturei aqui uns remédios pesados Se você gostou, já curte, inscreva no canal E se você tem um sonho, família Nunca desista Apenas começa, acredita Porque um dia vai chegar o dia Let's go 1, 2, 3, 4 Porque a 4 está em alta Tá ligado? Tamo junto, tem Tô no meu corte Tô fazendo a minha grana Tô seguindo o meu próprio plano Devo nada pra ninguém Se eu não tava do meu lado Quando eu tava só imaginando Onde ia chegar O que eu tive que fazer Hoje parece que eu tô